Segue internado no Hospital de Urgências de Anápolis o advogado Diego Sidney. Ele foi baleado na última quarta-feira. A família não permitiu a divulgação do boletim médico, mas segundo amigos do criminalista, o estado de saúde dele é estável. Assustada, a família não quis gravar entrevista. O caso está sendo acompanhado de perto pela ordem dos advogados. Segundo o presidente da subsessão, até uma comissão foi criada. Nós constituímos uma comissão especial de acompanhamento ao inquérito policial para que ela possa dar amparo aos delegados, aos agentes da polícia judiciária, para que então nós consigamos alcançar um resultado mais rápido e uma resposta à sociedade contra esse crime bárbaro. O advogado criminalista foi baleado nesse setor, região leste da cidade, Filostro Machado. Ele teria vindo receber uma dívida quando pelo menos três homens ainda não identificados dispararam pelo menos seis vezes contra ele. A OAB acredita que a motivação do crime possa ter relação com o trabalho do advogado, já que ele estaria indo receber sete mil reais quando sofreu a tentativa de homicídio. O valor seria referente à defesa de um cliente condenado e preso pela justiça. Após as primeiras declarações do doutor Diego Sidney, temos fortes indícios de que realmente se trata de um crime cometido em razão da profissão. Chamaram-no para receber os honorários e lá chegando recebeu os tiros. A Polícia Civil disse que as investigações continuam, mas que seguem em segredo de justiça.